Estamos de volta com o Fusca Entrevista, que recebe hoje Pedro Rocha, capitão da equipe Vento Sul. Pedro, quais as inovações que vocês tiveram que criar para os dois barcos? A gente sempre busca usar as últimas tecnologias possíveis no sistema elétrico, sempre buscando novos equipamentos comerciais, ou se os comerciais não são bons o suficiente, a gente tenta construir sistema de telemetria, essas coisas. Uma das coisas mais avançadas tecnologicamente que a gente fez nesse barco foi um esquema de variação do trim do barco. O nosso casco do barco, que é o monocasco, ele tem dois formatos. Na frente ele tem um formato mais redondo, que é bom em baixas velocidades, e atrás ele tem um formato mais plano, que é bom em altas. Com isso, o piloto tem um trilho no meio do barco, que ele consegue deslocar o peso dele para frente e para trás. Então tu consegue, em dias que tem pouco sol, tu vai para o piloto lá na frente, o barco usa o casco mais da frente e daí fica melhor em baixas velocidades. Então a gente tem uma velocidade mais alta com menos energia, uma velocidade em relação aos outros barcos. Já o piloto lá atrás, nós temos um barco muito eficiente em alta velocidade. Então nós temos que buscar a máxima eficiência, andar ao máximo com a energia que a gente tem. Essa tomada de decisão é feita pela equipe durante a própria competição? Durante a própria competição. A gente analisa as condições diárias, a gente faz uma previsão de quanto sol vai ter amanhã, quanto a gente pode andar hoje, qual a velocidade que a gente vai poder andar hoje para gastar o máximo de energia que a gente tem disponível, quanto tempo a bateria vai carregar. Todas essas tomadas de decisões são feitas por uma equipe em terra, quatro pessoas ou cinco que decidem e passam as ordens para os pilotos. Então não é o piloto sozinho lá. O piloto tem toda uma equipe por trás para tomar as decisões melhores. E que testes vocês já fizeram que deu para ver que não dava certo? O que vocês já tiveram que deixar de lado? Ah, várias coisas. Deixar de lado a gente procura não. Alguns testes já descartaram totalmente a ideia, mas a maioria a gente tenta aperfeiçoar a ideia que a gente teve. Para o barco do Mundial, a gente testou ele no dia antes de embarcar, às 11 da noite na lagoa. E o sistema de transmissão deu problema, o sistema de direção deu problema. Todos os sistemas aí têm que ser melhorados. Então quanto mais testes, algo no barco vai quebrar. Como é um rali, a gente tem provas que duram, no total, em uma semana nós participamos 14 horas andando com o barco. Então o barco tem que ser muito resistente para aguentar tudo isso. E esses testes são para melhorar os equipamentos. Quebrar todas as coisas possíveis nos testes e não quebrar na competição. Certo. E o barco, o monocasco, ele é feito para navegar em lugares com ondas, né? E o catamarã é mais para águas calmas, é isso? Isso. Na verdade é o contrário. É o contrário? Ao contrário. O monocasco, como ele tem um casco só, ele fica mais suscetível a balançar, podemos dizer. E o catamarã, como é um barco mais largo, ele tem dois cascos, ele é mais firme em lugar com onda. O barco, o barco Guarapuvu para o Mundial, ele foi feito para águas extremamente calmas. Aqui no Brasil, a gente vai pôr ele em águas mais revoltas e ver como que ele se sai. Agora em Paraty. Agora em Paraty, é. Ele já andou aqui na Lagoa ou lá em Canas Vieiras com águas mais revoltas e até agora está saindo tudo bem. E a equipe, tu pode falar um pouco, quem desejar participar da equipe, como que deve fazer? A gente faz processos seletivos que divulgam na universidade como entrar na equipe, mas a gente tem uma inscrição aberta todo o tempo. Nosso site lá tem uma parte que tu preenche o cadastro, algumas perguntas simples lá para a gente conhecer. A gente faz uma entrevista para conhecer a pessoa, ver se a pessoa se encaixa na equipe, porque tu tem um perfil de pessoas que está na equipe, que a equipe é muito unida. Uma característica nossa é que a nossa equipe é muito unida mesmo. E daí nós fizemos essa entrevista, a pessoa entra na equipe, começa a participar das coisas e vai se juntando. Então, é sempre assim. Qual que é o site de vocês? É o barcosolar.ufsc.br Certo. E quem que já participou da equipe? Vocês atualmente têm 30 integrantes, né? Mas as pessoas vão se formando e vão deixando de participar? Várias pessoas já saíram da equipe, até a equipe que foi para o Mundial, a maioria da equipe já saiu. E eram pessoas muito boas, estão trabalhando em grandes empresas ou abrindo só para as empresas. Isso foi uma equipe muito boa. E sempre tem a renovação. Então, tem que passar o conhecimento das pessoas que ficaram mais tempo para a equipe nova. Então, todo semestre a gente tenta renovar a equipe bastante e realmente passar o conhecimento para as pessoas. Porque não adianta tu ter o conhecimento para você e o teu novato ali não saber. Vai ter que procurar tudo de novo, aprender como fazer. Certo. E a diretoria, ela é eleita? O teu cargo, por exemplo, de capitão? Tu fica com ele até quando tu quiser? Como que funciona isso? Como nós somos bem unidos, todo mundo conversa, dá para sentir na pessoa mesmo. Tu vê as pessoas que foram capitões até agora, eu sou o terceiro capitão da equipe. Tu vê que a pessoa realmente vai traçando um rumo para aquele cargo. E normalmente a pessoa quer passar para uma outra pessoa para aprender. Porque eu tenho uma experiência diferente de ser o capitão da equipe, ter umas responsabilidades. Então, a pessoa que fica um ano no máximo, seis meses normalmente, já vai querendo passar a posição para uma pessoa aprender também, ter essa experiência. E precisa ter alguma qualificação maior, conhecimento, saber velejar, esse tipo de coisa para ser o capitão? Não necessariamente. Até eu, coincidentemente, sou o capitão e fui o piloto nas últimas competições. Mas os outros capitões nunca pilotaram, sempre teve outra pessoa. Então, não tem necessidade nenhuma. É necessidade de se identificar com o cargo e ser uma pessoa que as pessoas escolhem para você, sei lá. Não tem uma eleição formal assim. Mas tu vê as pessoas realmente escolhem aquela pessoa, sempre tem uma pessoa que se destaca para esse cargo. Certo. E o trabalho remunerado? Vocês têm algum tipo de incentivo ou não? Não, o nosso trabalho é voluntário, por isso nós não cobramos horas, as pessoas trabalham o quanto quiser, o quanto elas podem. Algumas pessoas fazem estágio junto com a equipe, então nós não vamos expulsar a pessoa porque ela está trabalhando pouco, mas cada um tem seu perfil. Mas todo mundo trabalha por amor ao barco e por vontade de aprender mesmo. Certo. Pedro, eu queria agradecer a sua presença aqui no UFSC Entrevista. De nada. O UFSC Entrevista volta na semana que vem. Para você que tem alguma sugestão ou comentário, envie e-mails para programação.tv.ufsc.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.